Não, cada um, Carlinhos, cada um opina naquilo que gosta, mas é o seguinte, da forma que está caminhando agora, essa legislação de farol aceso de dia, isso é para arrecadar. O senhor não gosta do farol aceso? De forma alguma, de dia é bobagem. O senhor é contra o farol aceso? Não, só à noite, só à noite, quando está escuro você precisa. Eu vou discordar de você, porque tem uma estatística que depois, com os faróis acesos de dia, os acidentes caíram muito. Muito, muito. Então eu vou explicar por quê. O cérebro humano, quando vê a luz, a luz esporádica, aquilo chama atenção. Não, eu estou falando sério agora, não há nenhuma brincadeira nisso. Quando você vê uma luz piscando, você tem atenção, a chamada para aquele lugar. Agora, se você encontrar farol aceso o tempo todo, o máximo que vai te causar é um estresse e você não vai dar importância. Então se o cara vai na discoteca, ele vai ficar olhando para a luz piscando? Se ele ficar olhando para a luz piscando... Não, o senhor falou que se a luz piscando, chama atenção. Se o cara vai na discoteca, ele não vai olhar para a namorada, ele vai ficar olhando para a luz piscando. Não, cada um olha para aquilo que mais gosta também. Você concorda, Cidadão? Não, um cidadão lindo maravilhoso. Bebeu desodorante. Fica acesa, baixinho. Aí na hora que acontece... Acontece alguma coisa, o farol... Não, amor, o que acontece? Você sabe por quê? Não, dá uma piscadinha, né? Cidadão, Cidadão, pausa. Os carros antigos tinham lampejador. Pausa porque está chegando a informação para mim aqui que é obrigatório dirigir com cinto de segurança. E se for pego sem cinto de segurança, 5 pontos na carteira e R$195,23. Eu acho até pouco. Aí também é boa. Eu quero até... Está chegando um vídeo da Argentina para nós, porque lá na Argentina todo mundo respeita a legislação de trânsito. Mostra o vídeo da mulher, né? A mulher está dirigindo com o cinto de segurança. Porque não pode dirigir sem cinto de segurança. Mas por que está manchada? O que foi? Por que está manchada a imagem? Não, não. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Mas tem que tirar essa moça daí. Claro que é banja não, né? Olha que filme ruim. Essa é a discussão. Porque o Blau Blau trouxe esse vídeo e falou... Chefe, o cinto de segurança é obrigatório. Essa moça foi detida porque ela estava dirigindo de topless. Aí eu perguntei para ele... Mas o Código de Trânsito fala que é proibido dirigir sem sutiã? Mas tem um outro código que fala do atentado violenta o pudor. Muito bem. Então não pode dirigir de topless, mesmo que estiver de cinto. Mesmo que estiver de cinto. Então aquele sutiã que a Vivian Luiz estava aqui, ela poderia estar com aquele sutiã e com o cinto. Aí não ia ser multada. Aí ela foi multada por estar sem sutiã. E possivelmente também porque está dirigindo com a mão só, né? Está dirigindo com a mão só. Mas ela dirigiu de cinto. De cinto, mas com a mão só e segurando o celular. E ainda cantando, olhando o celular. Teria mais duas multas ali. Vocês dirigem com o cinto? Claro. Com o cinto de segurança. Inclusive quando está no banco de trás. E assim, como é que eu vou falar assim? Vestidas. Com a lupo toda? Não, vestidas. Totalmente vestidas. Eu vi uma foto sua na internet essa semana. Posso falar aqui? Pode. Depende, não sei. Ah, do projeto. Pode, pode, pode sim. Eu vi uma foto. Tem música para falar de nudez aí? Essa foto bombou o país. Eu vi uma... Primeiro, são duas então. Primeiro eu vi uma foto sua pelada. Pelada? Fazendo uma propaganda da lupo. Ah, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Claro, pelada. Não, você estava pelada. Não, eu estava com o modelador. Eu fui na loja ver lá, tinha um monte de caixa cheia de fotos sua pelada. Aquelas caixinhas, aquelas caixinhas que vende meia para a mulher, modelador para a mulher, aquelas mulher pelada que está na capa, é o corpo da Silvia. É tudo a Silvia peladona lá nas caixinhas. Cidadão um dia foi lá, comprou a loja inteira, depois que ele descobriu isso. E outra coisa, teve uma foto da Silvia que quebrou a internet semana passada. Eu não tenho a foto aqui agora, se vocês tiverem, pode mostrar aí que foi a sua foto do Campanha do Trânsito. Antes nua do que sua. É do projeto. Antes nua do que sua. Me conta. É um projeto do Gabriel Vickbold, é fotógrafo lá de São Paulo, que faz fotos sensuais com mulheres para inibir e é contra, vamos dizer assim, o abuso das mulheres. O abuso, justamente. São fotos das mulheres ao natural, assim. Natural, sem Photoshop. Tem maquiagem, sem nada. Não, maquiagem, pode, mas sem Photoshop, que é a causa dele e só em preto e branco. Ai, meu Deus. No arquivo? Procura aí, procura aí no arquivo. E aí, gente, foi publicada essa foto, a gente não vai falar no globo.com, né? Pois é, eu nem estava aqui no Brasil, né? No portal da Rede Globo. Eu assustei, Carlinhos. O que foi? Nada, não. Não, eu não vou falar da Rede Globo, não pode falar da Rede Globo? O senhor pode sair no R7. Postei uma foto minha anteontem aí, ontem, eu trabalhando na Rede Globo aí, bombou aí. Eu fui atacado em ouro preto durante uma transmissão do carnaval aí. Aí o cara falou, pô, você posta a foto que você trabalhava na Globo? Eu falei, posso, eu não tinha nem nascido e enchei meu saco, pô. Olha só a foto. Quebrou a internet essa foto da senhor. Vai quebrar até o câmera. Já vai acabar o programa, mas eu vou mostrar a foto. Ela estava sem nada, gente, mas não está mostrando nada. Olha só, essa foto aqui, ó. Rodou o mundo inteiro, parece que foram, não sei quais, bilhões de visualizações. Quebrou a internet. Na realidade é ela, sem sutiã, né? Sem cinto de segurança, tapando os seios, né? E falando lá, antes nua do que sua, pedindo respeito às mulheres. Sim, ao corpo da mulher. Parabéns, viu, Silvia? Para nós é um orgulho muito grande, você, mineira, italiana, está levando o nome, né? Da defesa das mulheres. O programa está acabando. O recadinho rápido da Rafa. Gente, vai lá amanhã. Vai ser ótimo. Gratuito. E o recadinho da Silvia. Acabando mesmo. Esse é a Grefimácio Moraes, que está nos vestindo hoje. E esperamos todo mundo amanhã, a partir de 11 horas, gente, até as 20. Rua da Bahia, 1040. 1040, até o sol. De 11 às 20 horas. Hotel Sol. Super Lua está chegando e nós vamos para o Hotel Sol. Recadinho rápido do Dr. Ricardo. Eu quero mandar um abraço para a Vânia Corrêa, lá do Barreiro, que nos assiste, nos prestigia. Quero convidar todos vocês para prestigiar o evento das meninas amanhã, lá no Hotel Sol. É maravilhoso. E além do evento das meninas, é o Miss Pantera Trans amanhã à noite. Da sua menina, claro. Então, eu estarei lá prestigiando, com certeza. E quero mandar um grande abraço ao Mário Brito, Bola Muxa, da Rádio Tatiá, e ao Robson Laureano. Pessoas sensacionais. Léo, sempre me recebe lá muito bem. Mário Brito, Bola Muxa, o seu cara. Um grande abraço para você. Um abraço para a Leda, mãe da Jordana, do bairro Floresta. Encontrei a Jordana ontem lá no Mineirão. Um abraço para a galera do Move. Ontem eu fui de ônibus, fui de Move para o Mineirão. O povo ficou falando para mim. Uai, Carlinhos, você anda de ônibus? Eu não entendi. Eu falei, não posso andar de ônibus, não? Vocês não batem bem, né? Eu achei que vocês eram loucos de assistir o TV Verdade. Agora, eu não posso andar de ônibus, compadre? Qual o problema? Eu ando de ônibus. Desde antes o ônibus existia, compadre. É que o ônibus de BH tem um outro problema, né? Se o ônibus é bom, eu ando de ônibus toda hora. E o Move ontem estava maravilhoso. Só que não tinha banco para sentar. Nós estávamos em perto. Tá bom? Isso é uma outra história. Depois eu falo. Obrigado, Cindy Lopper. Amanhã eu te ligo. Tchau. Música 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 E aí